Vecna criou o Devorador de Mentes, Owens cuidou do 001, Desenho do Will vai derrotar o Vecna, Lucas vai salvar a Max do transe, Ed tocando guitarra vai salvar a Nancy. Nesse vídeo, vamos falar sobre mais cinco teorias insanas sobre o volume 2, lá de Stranger Things 4. E se você ainda não viu a parte 1, quando esse vídeo aqui acabar, confere o link aqui na descrição. E ó, vamos nessa! Acordem-se! Fala pessoal, eu sou o Pedro, e bom, novamente deixando claro que nesse vídeo eu não vou desmerecer nenhuma teoria. São teorias insanas, algumas fazem sentido, outras não, vocês vão decidir aqui nos comentários. São teorias que eu vi no Twitter, no YouTube, no TikTok, no Instagram, é apenas para a gente se divertir, beleza? Sabendo disso, então agora sim, vamos começar. Owens criou o 001? Uma teoria que eu vi recentemente, mas que faz muito sentido, é que o Owens, o Dr. Owens e a sua esposa, criaram o 001. É o seguinte, lá no terceiro episódio, os militares invadem a casa dos Owens, e lá eles pegam alguns documentos, uma caixa cheia de documentos, materiais escolares, de um tal de Peter, que teoricamente é o filho deles. O que vocês querem com essa caixa são os trabalhos de infância do Peter. E bom, qual é o nome do 001 após ele mudar o nome de Henry Crue? Justamente, Peter. A teoria diz que após ele sair do coma e ver que não tem mais mãe nem pai, o Owens e a sua esposa criaram o Peter, cuidaram dele, foram meio que os pais da criança, sabe? Enquanto tudo isso, o Brenner fazia experimentos nele para replicar o seu poder em outras crianças. Como sabemos, o Owens e o Brenner trabalharam juntos, trabalham juntos, têm um bom tempo e tal. Então, e se essas fichas, esses materiais escolares, não forem, na verdade, os resultados dos experimentos que o Brenner fez com ele? Tipo, o Owens falava que ia levar o Peter para a escola, mas, na verdade, levava ele para o laboratório, e esses papéis que militares pegaram não são, na verdade, os resultados dos experimentos que o Brenner fez lá no Peter. Pô, de verdade, cara. É uma teoria, é um detalhe que poucas pessoas pegaram e que faz total sentido. E se, de fato, for verdade, acredito que tudo isso vai ser abordado lá no volume 2. Desenho do Will vai derrotar o Vecna? Um dos mistérios que ficou para o volume 2 é o que tinha no desenho do Will. Ao que tudo indica, as grandes teorias indicam que é um presente para o Mike. É um desenho do Mike, alguma coisa para o Mike, sabe? Já que o Will levou o desenho para o aeroporto, aparentemente para dar para o Mike, mas acabou ficando sem graça e não deu para ele. Mas tem outra teoria que diz que esse desenho é a chave para derrotar o Vecna. A teoria diz que o Will, já no primeiro episódio, estava ciente de tudo aquilo que estava acontecendo, sabia do Vecna, mas não só isso, como derrotá-lo. E começou a botar isso no papel, no caso daquele negócio de pintar e tal. E por isso ele levou o desenho para todo canto, porque esse desenho vai ser extremamente importante. Bom, dando a minha humilde opinião sobre tudo isso, eu não acho que faz o menor sentido. De fato, deve ser algo sobre o Mike, algo para o Mike, não o desenho que o Will vai dar para o Mike de presente, e não a chave, o plano final, para derrotar o Vecna. Eu digo isso porque o Will desenharia a chave, o plano final para derrotar o Vecna, e levaria isso para o aeroporto. Fora que, pô, se o Will sabia de tudo o que estava acontecendo em Hawkins desde o começo, desde o episódio 1, por que ele não disse nada, não contou para Joyce, para Levin, manteve quieto e fez apenas um desenho? Viu? Não faz muito sentido. Claro, pode ser isso, pode acontecer, mas nesse exato momento, eu aqui acho que não faz muito sentido. Eu acho que esse volume 2, segundo as próprias entrevistas dos atores, vai explorar muito mais sobre o Will, sobre o seu relacionamento, sobre os seus sentimentos pelo Mike, não sobre ele sendo a chave, tendo em suas mãos a chave para derrotar o Vecna. Eu não acho que faria muito sentido, mas qual é a sua opinião sobre tudo isso? Essa teoria faz sentido ou o pessoal está viajando na maonese? Ed vai salvar a Nancy? Uma das cenas mais esperadas para esse volume 2 é a cena do Ed tocando guitarra no meio do mundo invertido. Ao que tudo indica, ele vai tocar a música The Final Cutdown, lá da banda Europe. Mas não só isso, porque uma teoria diz que essa cena vai ser a chave para salvar a Nancy lá do transe e tudo isso vai acontecer já no começo do episódio 8. Como sabemos pelas fotos e teasers lá do volume 2, a Nancy vai logo no começo do episódio 8, logo no início do volume 2, sair do transe do Vecna. E também, como sabemos, a música é a chave para tirar a pessoa lá do transe do Vecna. Então, será que o Ed vai estar tocando guitarra no mundo invertido, tocando a música favorita da Nancy, que é The Final Cutdown, lá da banda Europe, para tirá-la do transe? Faz sentido, é uma boa teoria, mas eu acho que vai ser um pouquinho diferente e explico o porquê, que é o seguinte. Essa cena promete ser a cena do volume 2, do Ed tocando guitarra no mundo invertido, uma cena irada, fodasca, e não sei se talvez gastassem, entre aspas, essa cena para salvar a Nancy, coisa que já sabemos que vai acontecer, seria tão emocionante e tão épica quanto a gente está esperando. Então, eu acho, dando a minha opinião sobre tudo isso, que essa cena do Ed vai ser lá no final, lá no episódio 9, depois de uma hora de duração do episódio, para o Ed salvar uma outra pessoa tocando The Final Cutdown. Mas essa é apenas a minha opinião e o que vocês acham disso tudo. Lucas vai salvar a Max? Falando no trânsito do Vecna, como sabemos, principalmente pelo novo teaser do volume 2, que passou lá na final da NBA, a Max vai parar novamente no trânsito do Vecna. Já foi confirmado que a música Running Up The Hill lá da Kate Bush vai voltar no episódio 9 em uma cena épica e emocionante. Mas será que dessa vez a Max vai conseguir fugir do trânsito do Vecna? Bom, segundo uma teoria que eu mesmo bolei nos vídeos anteriores, sim, a Max vai sim se salvar. Porque, pô, está todo mundo esperando que a Max morra, que a Max pare no trânsito novamente e morre e tal. É uma cena épica e emocionante, mas já pensou se quem morrer de verdade no volume 2 não for a Max e sim o Lucas se sacrificando para salvá-la? Calma que eu vou te explicar. O Lucas disse que virou fã da Kate Bush após a música dela salvar a Max lá no episódio 4. Então, e se quando a Max for parar novamente no trânsito do Vecna? O que, como eu disse, vai rolar nesse volume 2, o Lucas não entrar também no transe enquanto toca a música Running Up The Hill e se sacrificar para a Max conseguir fugir? Tipo, de alguma maneira, o Lucas entra no trânsito do Vecna e fica os dois, Max e Lucas no transe, mas só um, ou Max ou Lucas vão conseguir sair dali vivos. Aí, tipo, o Lucas fica lá atrasando o Vecna e tal enquanto a Max mete o pé e sai dali. Só que, no meio disso tudo, o Lucas acaba morrendo enquanto toca a música Running Up The Hill em uma cena épica e emocionante. Faz sentido? Como está no título desse vídeo, é uma teoria insana e tal. E o que vocês acham? Vecna criou o Devorador de Mentes? No vídeo anterior, eu comentei uma teoria de que o Vecna criou o Mundo Invertido, mas essa nova teoria vai um pouco mais além porque diz que o Vecna criou o Devorador de Mentes. Por enquanto, ao que tudo indica, o Devorador de Mentes é o chefe e o Vecna é o seu servo. Mas, e se não for ao contrário? Não é falado até agora lá na série porque o 001, Peter, Henry Creel, Vecna tem os seus poderes. Ele simplesmente tem e vamos nessa. E quando ele era o Henry Creel, ele tinha um fascínio muito grande por aranhas e tudo isso foi muito evidenciado lá no episódio 7. E bom, qual é o formato do Devorador de Mentes tanto na segunda quanto na terceira temporada justamente o de uma aranha? Essa teoria é um complemento lá da outra teoria de que o Vecna criou o Mundo Invertido. Ele literalmente teria criado tudo do zero. Devorador de Mentes, Demogorgon, Demobats, aquele mundo e tal. E como ele é um grande fã de aranhas, criou o Devorador de Mentes justamente no formato de uma. O que vocês acham? Essa teoria faz sentido? Dando a minha opinião e como eu disse no vídeo anterior, eu acho que não. Eu acho que de fato o Devorador de Mentes é o chefão do Mundo Invertido e Vecna é o general. É o general cinco estrelas, muito poderoso, mas ainda assim não é o chefe porque o chefe é o Devorador de Mentes. Mas se o Vecna, se for revelado que o Vecna criou o Mundo Invertido, talvez de fato ele tenha criado o Devorador de Mentes. Mas cara, o volume 2 precisa mostrar o Devorador de Mentes. Seja ele o chefão, seja ele o servo, ele precisa aparecer aqui na série e tomara que isso aconteça porque esse bichão é o brabo. E aí, qual foi a teoria mais insana que comentei aqui nesse vídeo e qual é a sua teoria insana sobre o volume 2? Comenta aqui nos comentários. Eu não sei, mas talvez esse aqui seja o último vídeo de Stranger Things antes do volume 2 de Teorias porque tô paparicão da Netflix e tal e talvez eu receba já essa semana o volume 2 e claro, farei muito vídeo pra vocês, final explicado, só na post-crastos, teorias e muito mais. E pra você não perder, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Conto com você e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui! e aí e aí e aí